Bom dia meus instaladores de câmera de ré em Kuid Pony veículos tá igual bueiro depois de chuva de verão Todo o lixo tá vindo pra cá Olha esse sapo que apareceu Mais velho do que eu, 73 Esse sapinho comunista lindo Tá só esperando o beijo de uma princesa Pra virar um Puma GTS Tá fazendo um biquinho Até 1980, tudo no Brasil que era movido a quatro rodas Tinha motor de fusca E esse não é diferente Motor Boxer Eu não sei dizer a litragem dele É um Boxer sem pedigree Mas o que seria isso, Boxer? Isso se refere à configuração dos cilindros Como eles estão dispostos no motor Desse lado nós temos dois cilindros Do lado esquerdo Do lado direito Tem mais dois cilindros, tá vendo? Eles são opostos Não são em linha, como geralmente nos carros Não são em linha Eles são opostos E os pistões vão fazer que movimento assim, ó Esse tipo de movimento Então vai parecer que os pistões estão trocando soco Tá tendo trocação de soco entre eles Lembrando o Box, né galera? É o típico carro brasileiro Só a lata, não tem nada Pelado E custa 20 mil Ano 73 É um carro artesanal, então tem de tudo Tem retrovisor de fiorino Volante de carrinho bate-bate Painel Os mostradores do Fusca Freio de mão Foi comprado no Sex Shop Texturizado Só não tem pelo Somzão Pioneer Qualidade O acabamento é opressor Dependendo do lugar que você passar O braço, a mão O dedo Vai rasgar Vai sair sangue A capota é um material super tecnológico Absorve mais calor Que placa de energia solar Ele é automático Se você tiver uma carona Então leve sempre uma carona Mas se não tiver carona É na mão mesmo Vou tirar tudo Santo Antônio Esse arco Vou até o outro lado Em carros conversíveis Serve para você não quebrar Sua cabeção Ao capotar o carro Mas dependendo do tamanho Da sua cabeça Não adianta Tanque de combustível Com capacidade para 40 litros É um tanque de Fusca O bocal do combustível Só abre com a chave Mas está normal Tem popular hoje Que está saindo do mesmo jeito Até hoje A buzininha Sirene Espantanoia Isso aqui é bom Que espantanoia A 2 km de distância Esses carros artesanais Dessa época Igual Puma Santa Matilde Eles são em fibra de vidro Igual material de barco A bateria fica embaixo Dos bancos traseiros Fazendo uma chupetinha Para ver se pega Como que faz para pegar Gilmar? Como que faz para pegar? Não tem injeção não O pézão no acelerador Vira a chave Está no acelerador Aê Lâmpada de posição e LED Seta também tudo no LED Só o farol Que está esperando Não Não pode colocar LED no farol É heresia O cheiro de gasolina Já chegou no Acre Está causando até queimada Olha a buzina Espantanoia Limpador Vou estar com preguiça Esse trem trem mais que L200 Vamos andar Nossa, trem dura A porra Cadê o cinto? A polícia Opa Ele está ruim A polícia Ficamos sem gato É duas Erradas Uma certa E aí A polícia O cara É susto Você aperta tudo no freio e frete uma vez. Não tem seta. O mostrador não funciona. Estou aqui só na sorte, na roleta russa. Esse carro é uma roleta russa. Não tem freio, não tem seta, não tem nada. Ei, abitocão. Tá sumido. O que foi? Esse carro é pra ser pequenininho, igual você. Criatura de anão. Esse é o teu carro.